O que eu vou fazer aqui hoje é algo sonhado por muita gente. É algo que mexe com a imaginação e com a infância de todo mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas tenha vontade de fazer o que eu tô fazendo aqui hoje. E o que eu tô fazendo jamais foi feito por alguém que eu conheço. É, meus amigos, chegou o momento, chegou a grande hora de começar a construção do grande lago da casa dos meus pais. Isso mesmo, eu vou fazer um lago na casa do sítio que apesca a minha paixão. Então deixa aqui nos comentários se o seu sonho é ter um sítio e o seu sonho é ter um lago. Porque agora, nesse momento, tá começando a construção do grande lago da casa dos meus pais. Esse lago foi sonhado, meus amigos. Vamos começar pela escavação do lago, logo em seguida o Poço Artesiano pra poder alimentar esse lago. E aí sim, a parte mais esperada de todas, colocar os peixes e começar a pesca. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Enfiorini. E sim, meus amigos, vamos começar a fazer o grande lago da casa dos meus pais. Eu sei que quando a gente traz uma conquista assim como um carro novo, por exemplo, aquele que eu trouxe há um mês atrás, é uma coisa que mexe com a gente, é uma coisa que remete a conquistas que a gente tem. Só que um lago é uma coisa tão simples que traz a infância da gente. Eu lembro até hoje quando meu pai me levou pra pescar pelas primeiras vezes, lá quando eu era pequenininho. Ele levou eu num córregozinho aqui mesmo, perto da região onde a gente mora. E essa imagem, essa coisa eu tenho até hoje na minha cabeça. Eu lembro que foi eu, ele e minha mãe. A gente, no sol quente lá, pescou o dia inteiro e eu lembro que isso foi uma alegria, né? Foi um negócio tão gostoso. E eu falo que a pesca é um negócio que inclui tanta gente. Pode ser de uma pessoa que tem dinheiro, pode ser de uma pessoa que não tem dinheiro, pode ser de uma pessoa luxuosa, uma pessoa simples que vai agregar, vai englobar todo tipo de gente. Então é por isso que hoje eu vou realizar um sonho, né? Um sonho. Eu vou falar a verdade que esse sonho eu não tenho desde quando eu me conheço por gente. Porque como é que eu vou sonhar lá em criança? Ah, o meu sonho é ter um lago em casa. Isso é fora da realidade. Isso. Não tem como sonhar isso. Eu não sonhei isso, porque quando eu nasci, que foi logo nesse lugar aqui, ó. Nessa entrada, essa fazenda, eu gosto de gravar aqui, porque é aqui onde eu nasci. Eu até gravei o vídeo mostrando a casa que eu nasci, que foi atrás desse morro, foi logo ali, ó. Então quando a gente é criança, obviamente, eu não tinha esse sonho de construir um lago. Mas aí foi se passando, meus pais conquistaram, né? Aquela chácara, né, que é do meu pai, do meu tio, da minha mãe, da minha tia, né? Falei assim, por que não, né, né? E agora Deus permitiu tirar do papel. Então bora que bora, né, cara? Já tô levando minha namorada aqui. O Nam, meu pai e minha mãe tá indo lá também. Você não é eu. Não, não, você não. Você é meu amigo. Minha namorada tá aqui. Hey, man. Pra gente poder ver a construção do lago. Toda ideia é bem-vinda, tá? O formato do lago, desde a implementação dele até quais peixes eu vou colocar. Eu quero muita ideia de vocês também, tá? Pra poder ajudar nisso, porque eu sou novo nisso. Aonde vai ser o paisagismo? Eu já dei ideia da localização, né? Vou aí. Ah, né, eu já tenho isso como mérito, né? Porque desde o momento que a gente teve a ideia e falou assim, Nossa, por que não fazer um lago aqui? O lago não ia ser naquele lugar. Ia ser em um lugar diferente que lá eu vou mostrar. Aí a Dani falou assim, por que não fazer na frente da casa de vocês? É, sair na sacadinha ali e já ver o rio. Ia ficar em um lugar super escondido. Então é isso, minha casa. Vamos pra casa. Vamos, eu quero ver. E se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aqui. Se você tem um sonho de ter um lago, comenta também. E é isso, vamos que vamos. Nossa, a Dona Alzira, a Dona Alzira. Que bom? Esses vizinhos aqui, ela cuidava de mim, a Dona Alzira. A Dona Alzira, ela cuidava de mim quando era criança, meu. A mãe ia trabalhando no posto de saúde e deixava ela cuidando de mim. Ela via eu todo descabelado assim, todo noite. A minha mãe fala isso até hoje. Nossa, menino, não tem de cabelo. Mas é um pessoal muito querido, um vizinho. E era achar que era deles, era deles. Era deles? Era deles esse fundo aqui. Vocês compraram o dele, então. Foi o pai, a mãe, o tio Paula e a Tia Cleusa que compraram o deles. E já começou as obras, viu? Eu vi. Vamos embora ver o que que estão fazendo. Aqui é onde eu vou mostrar o lago, dá uma olhada nessa piscina aqui. Nossa, o senhor tá muito forte. O lago vai ser desse tamanho? Amor. Ó, vocês têm uma ideia? Deixa eu ver quantos... Ó, só pra vocês terem uma ideia do lago, tá? E é verdade, foi legal essa ideia porque dá pra vocês terem uma referência como é que vai ser. E mede assim os passos, ó. Um metro, dois metros, três metros. Quatro, cinco. Sete metros. Um, dois, três. Essa piscina tem mais ou menos... Vamos jogar alto. 25 metros quadrados. 25. Tá. O lago vai ter mais de 250 metros quadrados, amor. Você tá louco? Não tá cargando dinheiro? Vai ser tipo umas 10 piscinas dessas. Pra que isso? Vamos lá, vamos. Quer criar o quê? Jacaré? Vem, vem comigo. Nossa, eu tô tão feliz. Ó, eu vou falar pra vocês, eu não tô nem dormindo, mano. Eu não tô nem dormindo. Esses dias eu sonhei com o posto certezão. Tem que agora rezar, pedir pra Deus que dê água aqui, né? Que dê água aqui até 100 metros de profundidade. Essa chácara aqui, ela tem 11 mil metros. Meu pai e meu tio, né? Junto com a minha mãe e minha tia. Compraram dos vizinhos, que é aquele senhor casal senhorzinho. E que nós vamos ficar daquele jeito lá quando... Amém. Né? Quando crescer. Quando estiver bem velhinho, né? Vai cair junto, Deus quiser. E isso daqui equivale a como se fosse um lote. E não ia ser aqui, de frente com a casa. Ia ser lá do outro lado, perto da casa do meu tio. Sabe aquela descida? Longe. Aí a Dani falou assim, por que não fazer aqui? E como é que vai ser aqui, minha cara? Então vamos... Ó, já conversei com o rapaz da máquina. Já troquei uma ideia com ele. Quem tá fazendo aqui pra nós é o pessoal da LF Terraplanagem. Quem fez a rampa, né, Nanã? É amigo do Nan, indicação do Nan. Que fez a rampa pra nós na casa antiga. E tá mexendo aqui pra nós. Mas o lago vai ser assim, ó. Ele acabou de me dizer, sabe quanto vai ter de profundidade? A parte mais funda vai ter 3 metros. 3 metros de profundidade. Não vai dar pé. Ai, gostoso. Vai ter com vinho de rampa, pular de bicicleta, pular de moto. Eu quero entrar enquanto não tiver peixe. Pode ser? Pode. Ai, meu Deus do céu. E depois que tiver peixe eu tenho medo. E a parte mais rasa, como o terreno aqui na câmera, às vezes não dá pra perceber isso. Mas o terreno aqui, ele é em desnível. A parte mais alta vai dar 3 metros. E a parte mais baixa, 1,80m mais ou menos. O porquê disso? O cara que tá fazendo o lago aqui pra gente, tá escavando, ele tem bastante experiência em fazer lago. Eu, como eu falei pra vocês, sou novo nisso, não sei como é que faz. E ele falou assim que, como o terreno em desnível, se ele faz a parte mais funda, com 2 metros, a parte mais rasa ia dar tipo 1 metro de profundidade. E esse 1 metro, o sol vai penetrar. Eu tenho experiência em aquário. Se você tem muita luz na água o tempo todo, cria o quê? Alga, cria um monte de coisa e o peixe não vive. Chegou, chegou pai e mãe. Vem, 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 vem. Então não pode ser um lago tão raso. E como o terreno é desnível, se não faz tão fundo, a parte mais rasa ia ficar muito rasa e a luz ia penetrar o tempo todo, ia criar muita alga, ia criar muito mato ali dentro da água. E daí não tem peixe que vive dentro do mato, né? Só traíra. Amor, vai ficar assim, ó. Mercura, né? Tô tão feliz, mano. Tão feliz, ó. O lago vai ser desse tamanho. Quando eu olhei assim, no primeiro momento, sem estar aqui escavado, eu achei que o lago ia ficar pequeno. Mas ia ficar muito grande, muito. Tipo, da onde você acha que vai? Vai lá, né, lá no pontinho, lá onde vai ser o começo, vai. Aí é o começo. Aqui vai ser o fim. Olha aqui. Vai ser até aqui. Pega! É longe demais. É longe, hein? É muito grande. Vem, mãe, vem ver. É muito grande. E de largura vai ficar um pouco menos largo. Vai ficar até aqui, mais ou menos, ó. Vai ter um barranco aqui, né? Vai ter um barranco aqui alto. Ah, vai nivelar? Isso. Vai tirar a terra de lá. Ele falou assim que aqui é o chão do lago, aqui. Entendi. Aqui vai ser o chão, o fundo. Vai tirar a terra de lá, três metros de profundidade. Vai jogar aqui e fazer um barranco. Ele falou assim que o barranco é mais ou menos de dois metros, dois metros e meio. Vai dar até pra colocar um carro, ele falou, se eu quiser aqui. Quando tiver tudo estruturado. E vai ser daqui, aqui, ó. Aqui vai começar o lago. Ah, tá. Aqui vai ter dois metros pra ouvir. Oi, mãe. Oi, Fih. Tá feliz com o projeto? Nossa, agora vai sair, hein? Oi, eu tô falando isso faz meses mesmo. Parabéns, Fih. Oi, não. Oi, Dani. Não sei se conseguiu comprar o TN, só tô fazendo lago. Olha o doente aí, ó. E aí, Fih? E aí, vai ver? Tôs bom? Começou. Agora tá saindo... Tá saindo um dos planos, hein? É aí, ó. Tá vendo? Projeta aí demora, mas sai. Vai ficar grande, hein, pai. Ó, o pé de banana tem que ficar, tá? Não, o pé de banana vai ficar. Vai ficar aqui, ó. Bom que cai no rio. Ó, já falando disso... Oi, Dani. Oi, Edi. Agora a gente vai te pôr. O lago vai vir aqui. Eu falei pro rapaz que tá fazendo aqui que eu não queria um negócio... É que ele é tímido nas câmeras, né? Não, mas depois eu vou tentar trazer ele aqui pra ele poder falar. Eu não quero fazer um tanque de criar peixe. Um negócio quadrado. Que eu acho que não fica tão legal, né? Então aqui, pai, vai ser assim, ó. Aqui vai ser a parte mais estreita do lago. Da onde tá a mãe aqui até aqui. Aqui vai fazer um bolsão. Um bolsão que vai lá até no pé daquele morrinho ali. Que vai fechar lá. Então lá vai ficar a parte mais larga. Aqui a parte mais estreita. Aqui também a mãe quer plantar umas árvores. E qual que são os planos de poder fazer? Nossa, pano. Um gramadinho, né? Gente, comer peixe. Cerola. Um gramadinho. Pra cair a cerola pros peixinhos comerem. Isso. Pô, isso aqui até manteria, amor. Vai ficar... Vai deixar pra não guardar a ração. É, eu acho que dá pra montar até um lugar gostoso. E os caminhões vão ficar onde, pai, depois? Então, depois... Por isso que, Renan, não dá pra elevar o lago muito pra lá. Porque o caminhão vai ter que ir lá, contornar lá e entrar de frente. Não fazer aqui, ó. Não, mas calma. Não, não. Não vendeu o caminhão. Ó, Renan. Vende caminhão, compre tudo em peixe. Vai vir lá, ele vai limpar aqui, aterrar aqui depois. Fica tudo pronto aqui. Não vai aterrar. O caminhão entra aqui, ó. Ah, entendi. Não fazer a garagem lá na frente. Fechou. Ali entra, você entra de frente, sai de frente e sai pra lá. Normal. Tá. Mas eu acho que aqui não vai atrapalhar em nada, pai. Não, não atrapalha não. Fech, vai ter tênis branco hoje, hein? Não, fechou. Essa água. Você vai fechar aqui, ó. Aham. Vai fazer aqui um bolsãozinho aqui. Uhum. É tipo assim, um metro. Um metrinho. Uhum. Aham. Um metrinho aqui, ó. E fechou ali. Aham. Aí vai passar aqui por trás da máquina aqui, ó. Nessa telha. É, vai ter pra dar um... E aí vai fazer aqui assim, ó. Uhum. Puxa lá onde já tá escavado, tá vendo? Aí lá vai ficar um espaço também, né? Onde lá? Da divisa lá. Dois metros e meio. Ficou assim, dois metros e meio vai ficar um talude assim, porque... Sim, por aí faz assim. Aí desce. Tanto do lado do lago vai ficar assim, tanto do lado vizinho vai ficar assim, porque daí fica grosso no pé. Porque eu vou assim, que Deus o livre dá uma chuva e transborda tudo, vai tudo pular pro vizinho, né? É. E vai ter que fazer um ladrão, né? Uhum. Será que vai dar... Não, vai dar bom. Será que vai dar o poço? Eu tô com medo de começar a criar o lago, escavar tudo e na hora de dar água, não dá água. Não, não. Eu tô com esse rapaz e hoje o poço vai dar água, não? Contou o gai assim, o gai já contou. Contou o gai assim, os cadê uma ponta, você já vê que tem água. O rapaz do poço falou assim, ó. Eu não vou passar a vara aqui hoje. Olha lá, ele. Falei, lepo. Lepo. Não arranquei, pô, bá. Aí ele falou assim, que foi onde choveu bastante, que ele falou que dá diferença aí. Ele falou, ó, que fizer tudo aqui, que vai aterrar, tô aqui assim. Vai. Aí ele optou pra fazer o poço mais ou menos ali, ó. Tá bom. Na mandioca ali. Ah, ele vai fazer ali, né? Aí depois que aterrar aqui, eu vou ver se tá pra trazer esse poço mais lá pra baixo aqui. Aí eu vou ver e passa a vara. Ah, aquela varinha de namora? Diz que eu não sei. Eu sou do sítio, nunca vi. Moro, ó, eu acho que tem que plantar umas árvores. Aí a gente tem que plantar esse momento, dar umas árvores bonitas pra dar sombra. Acabou de fazer tudo, o tanque, o coço, a gente já tem que ir organizando a paisagem. Fazer um gramadinho. Olha, eu quero um banquinho. Ó, banco em volta de todo o lago. Um teto igual o de pesquepague. Fazer uma casinha. Fazer uma moradeira, assim. Ah, dá pra fazer um chalézinho, né? É isso. Porque pra quem pesca é ruim ficar porçãozinha ali, assim. É, então você pesca de papo. Quem acompanha é pior ainda. Não, então fechou. Eu não quero que fique todo mundo no sol, porque senão o pessoal não vem. No caso da minha namorada. Fazer o acampamento aqui? Nossa, amor de Deus. Eu já vou querer dormir lá dentro. Tem o Renan. Lá dentro? Pensa, tio. E aí, tá ficando bom ou não? Tá ficando bom. Tô dando trabalho, né? Porque aqui, ó, a hora que... Primeira coisa, a hora que tem o buraco aqui, ó, fez o tanque. E fez os atéis, eu já tenho que já comprar a grama e já plantar pra não chover. Começar aí as terras em boa. Ó, uma opinião que eu tenho aqui, ó, plantar a grama em todo o entorno, né? Pra que der a grama também segura a terra pra não poder dar erosão. E ali na divisa do vizinho, fazer com uma cerca-viva. Nossa. Uma cerca-viva, uns pinheirinhos, assim, sabe? Legal, hein? Morde-se. Ou vai valorizar um milhão já. Não. Empreendimento com lago. Olha isso. Imagina você fazer aqui, lotear. Ficina, que é mais o quê? Condomínio Fiorini. É, nem o condomínio de Londrina tem lago? Até o seu vai ter lago? Não, o nosso, né? O nosso, amor do céu. Qual que é o primeiro peixe? Carpa. Carpa, e aí você vai, qual que é o primeiro peixe? Tilapia, não fritar. Ai, gostei. Não, fritar. O louco. Poxa, peixe de estimação. Não, mas aí depois que é muito, tem que tirar um, um, dois, e você entrar. Não, não vai pegar. Tem dois exemplar, tem que tirar. Não, não. Não, não. Tá muito. É, igual aquários aqui pra mim. Eu vou ter dó de cada peixe. Eu vou ficar pousando aqui, você não vai nem ver, só manda foto. Vamos lá, bota o frito. Mas é isso, ó. Nossa intenção aqui é colocar qual... Comenta aqui, você que tem, às vezes tem mais experiência, né? Nós não temos nenhuma experiência, às vezes você já viveu com isso. Ah, tem um tio que tem um lago, ou você mesmo tem um lago. Que peixe que eu coloco aqui? Eu acho que o primeiro de tudo é a tilápia. Aí um lambari também, né? Pra poder povoar bem assim. Depois que esses peixes, né? Um pacu, né? Que acho que não é carnívoro, né? Colocar um matrinchã que come fruta. Depois colocou esses peixes que povoou, né? Que a tilápia, ela se reproduz, né? As lambari e tudo mais. Colocar uma traíra, um dourado. Piranha não, né? Não, piranha não. Piranha não, que é piranha aqui no nosso... Ah, bom. Traíra também não. É nem traíra, nem bagra. Pagra em sabo alto. Piranha deixa com o tio. Piranha pode achar que eu dou um jeito. Vai ficar bom, tio, não? Primeiro empreendimento na região com lago incluído. É verdade. Um lago totalmente ecológico, né? Tudo certinho. Pesca esportiva. Um filézinho de vez em quando, né? Pra mim vai ser bom, porque eu vou estar ali, né? Só vem aqui e peça. Mas vai estar com as câmeras lá, porque aí cantinho lá, ó. Pra mim todo o peixe, eu vou dar nome nos peixes. Vou dar nome. Peixe vai comer na mão, assim, ó. Isso. Vai deixar machucada a boca de anzol. Esse, ó. Peixe que você quer por aqui? Ó, os primeiros peixes que... Uma tilapia, um pacu, né? Um... Boa! Não é um... Boa! 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 Vou colocar uma tilapia, um pacu, uma trinchão, um negócio assim, né? É uma lambari, tudo mais. Aí ele falou pra você colocar tudo isso, você vai ter que fazer a chave inteira. Um de cada? Um exemplo pra não, tem que ser doido, tem que comer um. Ele falou também que você tem que pôr não assexuada, não assexuado. Ah, tem uma tilápia que elas não são convertidas, né? Feminina. Mas acho que mesmo essas, elas vêm com uma porcentagem, uns 2% que elas procriam. Mas muda o gosto? Entende? Olha que frita muda o gosto. Ela volta a criar, né? Pra controlar isso aí. Olha, já pesquisei tudo. Depois vai tempo, o Renan tava pedindo um vídeo. Nossa! Aí depois, quando o povoar, isso na minha cabeça, né? Vamos ver se na prática vai ser isso mesmo. Depois que povoar tudo bem, fica muita tilápia. Aí coloca um, eu quero colocar uns dourados. Como o lago não vai ser tão grande, parece que é grande, mas ó. Uns 4, 5 dourados, pra eles andar num cardumezinho. Uns tambaquinho, uns 3, 4, né? Mas quem vê tem peixe. Tem pescado no passaguá, dá pescado no passaguá. Passou a peneira da piscina, já pega. Meu Deus, o peixe faz o quê? Não, quando der pequenininho, começar a produzir muito. Tá pequenininho, daí esgota, limpa tudo e põe de novo. É, mas eu acho que daí, se tiver fora do controle, coloca um pintado. Como o lago não é tão grande, coloca, tipo, um casal, dois. Ó, eu formei, e assim, povoou muito, põe uns dois na frigideira. Aí no outro dia, põe uns dois na frigideira. Vai aparecer muita perereca aqui, né? Não, 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 que perereca aqui é. É, você quer pescar, mas vai pescar. Perereca, perereca é só da família. Pode pilotar um pouquinho? Pode. Ah, moleque. Só pode mostrar o cara que ele é da Policina Federal, pode arreder. As chaves do lado. Pode dar partida? Dá, meia chave. Meia chave? Painel, acendeu? Acendeu. Dá, restante. Pode ir, esse cara. Baixa com a alavanca. Aqui, ó. Baixa ela. É, chamou ele. É, tem coisa. O resto é jogar vídeo game. Aqui, ó. Vem cá, dá uma olhada aqui nessa telinha que legal. Olha isso aqui, tem uma tela, não é um computador aqui. Olha isso, meus amigos. Eu vou ter um pouco de história aqui também. Aqui, você vai comer, olha aqui. Eu acho. Abaixa a lâmina. Abaixa a lâmina. Se eu não for fazer o tampa, demorou um ano. Vamos para tromber, né? Pode pilotar? Vai, puxa agora. Fecha a concha. Fecha a concha. Fecha a concha. Fecha. Aí, ó. Duas conchadas. Deixe mais lá, vai lá de novo. Vamos jogar mais aqui. Segura. Ah, eu vou deixar para quem sabe. Só mais uma conchada, vai. Meu Deus do céu, é muito legal isso aqui. Olha para uma conchadinha dessa. Vocês querem ganhar na hora, né? Vai com a outra máquina. Eles querem ganhar na hora. Por isso ele toca essa coerzinha aqui, ó. Vou deixar para quem sabe, vai. Vou deixar para quem sabe, que isso aqui não é para mim, não. Tchau, tchau. 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 Tchau.